Fala aí galera, estou aqui na Cachoeira da Cascata, localizado aqui na cidade de Paracambi. Cheguei, fiz uma caminhada de mais ou menos aí 50 minutos da estação de Paracambi até aqui a cachoeira. É um privilégio né, ficar contemplando aqui esse lugar. Maravilhoso gente, quem puder vir pra cá é a construção de isso. E vem gente, na boa, na paz, a entrada aqui é de graça, quem viajar de carro também, tudo é tranquilo. Só se informar aí que chega na boa. E aí E aí E aí